Fala galera, Pedro aqui na área, tô gravando um vídeo muito simples, aqui do sofá mesmo, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante com o jogo do Fortunity, que é o famoso jogo do tigrinho, tá? Como você quiser chamar. O mais importante é você colocar dinheiro no bolso, porque eu sei como é difícil tentar de tudo. Eu, particularmente, vou falar o que eu tentei. Eu já tentei grupo de sinais no Telegram, segui passo a passo, não deu certo. Já comprei um aplicativo ali, paguei R$147,00 nesse aplicativo, também não tive resultado. Então muitas vezes o simples vai funcionar muito mais do que estratégias aí que as pessoas inventam e acaba não dando certo, tá? Então eu já vou te ajudar aqui, pessoal, passando a estratégia que eu tô utilizando, né? Porque foi meio que sem querer, não vou dar todo o mérito pra mim, mas o mais importante é que eu, de uns dois meses pra cá, tenho tido bastante resultado todo santo dia, tá? Eu descobri, pessoal, que 98% das jogadas que a gente vai fazer ali no jogo do Fortunity, só 2% vai ter diminutos pagantes, que é muito pouco. Pensa comigo, milhões e milhões de pessoas jogando todos os dias, porque a gente costuma jogar nessas maiores plataformas, onde passa na televisão, onde tem propaganda, que a gente se sente, entre aspas, mais seguro, e aí que a gente quebra a cara. Porque pra gente fazer parte disso é muito difícil, tá? Então pense comigo, eu comecei a parar e analisar a situação, falei assim, eu vou ter que achar algumas plataformas que tenham pelo menos 3 requisitos mínimos, tá? Que seja a menor possível, onde tiver o mínimo de gente jogando ou olhando pra ela. O segundo ponto, que seja confiável, né? Onde eu consiga colocar um valor ali que se desse certo a minha estratégia, na época eu pensando, né? Se desse certo, eu ia conseguir ali sacar meus valores. E o terceiro ponto que fosse, tivesse o jogo do Fortunity Tiger ou o jogo do Tigrim, que é o jogo que eu mais me identificava e eu sabia que era o que mais pagava. Comecei a procurar, pessoal. Fiquei mais ou menos uns 4, 5 dias ali vidrado nisso, garimpando mesmo a plataforma. Não é fácil, porque existem plataformas que a gente nem imagina. É tanta plataforma que a gente nem imagina e a gente tem que ter confiabilidade naquilo. E eu achei uma lá e comecei a depositar alguns valores, coloquei minha conta em risco, depositava 30, 50, uns 3 dias seguidos pra ver se realmente ia me pagar caso eu faturasse alto. E foi onde eu comecei a jogar, pessoal, nessa plataforma. E no começo eu não tava preparado praquilo, porque eu já achei que ia chegar estourando, ganhando um monte de dinheiro aí e não consegui, tá, pessoal? Então, assim, eu ganhava 20, 30, 50, todos os dias ali, porque eu tinha um limite, né? Não tava fazendo doideira. Até que numa segunda-feira, não tem como esquecer, porque marca, né? Eu jogando ali normal pra fazer minha diária, eu jogando ali fiz uma sequência que eu percebi que deu um bug ali, travou o jogo e ele soltou a cartinha daquele super ganho, sabe? Que dá, não sei se você já teve essa emoção, mas me pagou naquele dia ali 3.700 reais. E desde então eu tenho feito todos os dias, porque essa sequência eu anotei, inclusive se você quiser pegar um papel e uma caneta, fique à vontade, se você tiver uma memória boa, não tem problema que a gente vai fazer isso agora. Eu vou deixar o link da plataforma onde eu encontrei, tá? Eu pensei muito se eu ia fazer isso, mas vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixado o primeiro comentário, pra você poder fazer seu cadastro, depois fazer um depósito e a gente vai lá pro Fortuny Tag. Então eu já tô imaginando que você já fez tudo isso e você vai jogar com 50 centavos. Por que que eu tô falando isso? É um valor baixo que antes ali de acionar o erro do sistema, o jogo vai tá normal, vai ficar alternando entre ganhar e perder, beleza? Então o que que você vai fazer? Você vai ativar o modo turbo e jogar por 9 vezes com o modo turbo ativo. Feito isso, você desativa o modo turbo e joga por 7 vezes no modo normal, tá? Como eu falei, vai ficar alternando entre você ganhar e perder, não se preocupe, porque agora que vai vir um pulo do gato, você vai aumentar pra 3 reais o valor da sua bet, ou seja, o valor que você vai jogar. Ativa o modo turbo, só que dessa vez com o modo automático e joga por 10 vezes. Quando chegar entre a sexta até a décima rodada, não importa a ordem. Pode vir o super ganho na sexta, pode vir na sétima, na oitava, na nona, na décima. Ele vai soltar a cartinha ali e você vai ganhar todos os dias. Dois detalhes importantes pra você seguir. Só pode fazer isso depois de 24 horas. Forrou agora? Só depois de 24 horas. E também não serve pra outras plataformas. É claro que eu testei. Eu queria ter opção A, B, C, caso essa desse alguma zebra, parasse de pagar. Mas não dá o eu, eu também não sei porque que dá esse eu, não me pergunte. Eu não sou programador, mas por enquanto que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá pagando. E eu nem quero o seu like, eu só quero que você volte aqui nos comentários pra falar quanto que você conseguiu fatorar aqui. Isso com certeza já vai me deixar muito feliz, beleza? Beleza?